Mano, você conhece esse cara aí? Sim cara, esse aqui é o Monopoly. Esse aí é o Monopoly. E hoje vamos jogar o mapa do Monopoly aqui no StumbleGuys. Galera, já tem aqui um evento do StumbleGuys? Então galera, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. Esse aqui é um dos mapas do Monopoly pra gente jogar, né? Então vamos jogar um dos mapas do Monopoly pra gente ganhar algumas coroas, troféus e tal. E já vamos agora pro mapa do Monopoly. Opa, finalmente chegamos numa parada do Monopoly. Vamos começar a partida aqui. Aqui? É aqui no mapa do Monopoly. Vamos começar a partida aqui no mapa do Monopoly. Que isso! Vamos passar por aqui nessas linhas. Cuidado com os canhões. Essa aí é fácil, né? Essa aí é fácil. Essa aqui também é fácil. Precisamos passar por esses choques aqui, ó. Que isso! Passamos por esses choques. E olha esse trem passando por aí nas estações do Monopoly. Nas estações da cidade do Monopoly, sabe? E galera, comente aí nos comentários quem tem o jogo do Monopoly. Galera, a gente já tá chegando aqui. Vamos testar isso aqui, ó. Vamos tentar essa parada. Que isso! Que isso! Parada mais difícil. Essa aí é a parada mais difícil que eu já tive. Passar por esse trem. É. Isso aqui é meio difícil. Mas eu já passei por isso aqui em algum short. Se vocês quiserem ver meus shorts aí. Se vocês quiserem ver o short que eu postei ali. É só ir lá no link da descrição. Olha os carros de polícia aí, galera. Não quero ser preso não, hein. Não me prendem carrinhos de polícia dos Stambogais. Estamos chegando na parada final. Que isso! Que isso! Estamos chegando na parada final! Chegamos! E de novo paramos aqui no mapa do Monopoly. E vamos começar de novo essa partida de Monopoly no Stambogais. É. Aqui é os guri, galera. Aqui é os guri do canal. Os guri do canal. Vamos, vamos, Borabio. Vamos, vamos passar por essa fase. Estamos passando por essa fase aqui do Stambogais. Guri! Pra mim só que é fácil, hein. Hein, guri? Galera, se vocês tiverem Stambogais, ou vocês não jogam Stambogais, baixa lá o Stambogais e me procura lá no Stambogais, JG Tony. Daí que eu aceito o seu pedido de amizade. Galera, isso aqui é um pouco difícil, hein. Isso aqui é um pouco difícil. Tem que passar por esses canos soltando água, né. Espirrando água. Que isso? Que isso? É... Se eu não passar por isso, eu vou me atrasar. Nós precisamos passar por esses carros de polícia. Que isso? Que isso? Passamos por essa... Por essa faixa. E chegamos na parada. Que isso? Chegamos na nossa parada que a gente queria. Que isso? Que isso? Que isso? Os caras... Os caras querem passar de fase. Só que não estão conseguindo. Tem que conseguir, né. E a próxima fase, né. É um pouco difícil. É um pouco difícil de se passar, né. Essa fase aqui, nesse mapa de abelhas, é bem difícil passar, né. Na minha opinião, isso aqui é um pouco difícil, né. Pra mim é um pouco difícil. E fomos eliminados, mano. Que isso? Mas eu já vou rolar aqui a roleta. A roleta grátis aqui do StumbleGuys. E aqui também tem uma aba que você pode... Que você pode completar missões Stumble. E agora vamos jogar de novo o mapa do Monopoly. Vamos jogar agora o mapa do Monopoly. Beleza, beleza. Estamos jogando aqui o mapa do Monopoly. Vamos passar por todas as fases daqui. Passa por isso. Que isso? Eu bati no trem. Que isso? Bati no trem. Cuidado com os trens, galera. Eu tenho que chegar lá no finalzinho. Tem que chegar lá no finalzinho do mapa. Tô passando por esses chafarizes, beleza. E vamos passar por esses carros de polícia, né. Essas viaturas de polícia. Eu tô batendo aqui nos carros de polícia sem querer, né. Vou precisar... É... Eu já tô no finalzinho. Que isso? Chegamos na parada. Galera, essa parada aí não é fácil, hein. Essa parada aí não é fácil. Preciso... Eu preciso ficar classificado. Porque a gente precisa... É... A gente precisa ficar classificado pros outros serem eliminados, né. Então... Galera, torcem pra mim. E a gente foi qualificado aqui. Nesse mapa de abelhas. E eu nunca sou picado por uma abelha, não é. Eu não quero ser picado, né. E paramos aqui no Block Dash. É, cara. É. O resto precisa tudo ser eliminado, né. Mas esse mapa aqui é fácil, né. Pra mim é um pouco fácil. Porque eu já venci muitas vezes nesse mapa aqui. É, comente aí quem gosta dos mapas de Sambulgais, né. Eu gosto desse aqui, né. Esse aqui é bem mais fácil de vencer, né. Precisa desviar desses blocos, né. E fomos eliminados. Que isso, galera. Que isso? A gente foi eliminado. É, vamos jogar esse mapa aqui de novo. Beleza. Vamos jogar aqui o mapa de novo. Do Monopoly, né. Não, não é Monopoly. É Monopoly. E galera, estamos entrando aqui no mapa do Monopoly. Beleza. Nós precisamos passar por esses... Por essas fases, né. Por essa fase aqui, ó. Eu bati no trem, né. É, eu bati no trem. E a gente precisa... É. A gente precisa passar por essa fase do Monopoly. E se a gente perder, né. Dessa vez é a última chance, né. Os caras lá estão tudo passando. É. A gente precisa ganhar dessa fase aí. Se eu perder, galera. A gente precisa encerrar o vídeo, né. É, galera. A gente precisa passar por essas fases aqui, hein. Vamos passar de fase, né. É... Ali os carros passando ali. Beleza. Vamos pular por essa câmera elástica. Câmera elástica, né. É câmera elástica. Vamos passar por esses dados aqui, ó. Uns dados de... Monopoly, né. Uns dados de Monopoly. A gente precisa passar por essa fase aqui. Que a gente tá dizendo que a gente vai passar por essa fase. Cavalo! Que isso, que isso, que isso. As enchentes aqui, ó. Não é enchentes, né. É... É chaparezes, né. É isso que se chama chaparezes em canos. A gente precisa chegar até lá. Ah, e esses carros de polícia. Que isso. A gente precisa chegar no finalzinho do mapa. Que isso, que isso, que isso. Chegamos no finalzinho do mapa. Vamos classificar pra penúltima rodada. Que isso. Rodada maluca essa aí. Esse mapa aqui não é fácil, hein. Galera. Galera. Esse mapa aí não é fácil de vencer, né. A gente precisa vencer nesse mapa aqui. Vamos, galera. Vamos, vamos. Que isso, que isso. A gente tá indo aqui. A gente tá indo aqui. Estamos chegando aqui no mapa. Galerinha, aqui, ó. A gente precisa... A gente precisa passar por essas chamas. A gente precisa passar por essas lavas aí, ó. Precisa esperar a lava passar, né. Pra gente passar por aqui, né. Cuidado, cuidado com isso. Que isso. Isso aqui tem espinhos. Isso aqui tem espinhos. Preciso sair daqui. Que isso. Ai. Ai, que isso. Ah, fui eliminado de novo. Ai, que isso. Essas bolas de fogo aqui tá me irritando. Essas bolas de fogo aqui tá me irritando. Que isso. Que isso, essas bolas de fogo. Que bola de fogo é essa? Relação às bolas de fogo. Ai, caí aqui. Essa aqui não é tão fácil de se passar, hein. É, caí na lava. Caí de novo. Ah, a gente foi eliminado. É, galera. Vou ter que cerrar o vídeo, né. Então, galera. Se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o like aí no vídeo. E ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no nosso canal. Então, tchau, tchau, galera. Fui. E até os próximos vídeos. É o primeiro, ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vem do passado, ó tricolor, clube bem amado.